Música Durante todo o ano de 2017, a Polícia Militar realizou apreensões de drogas e armas, atuou em revistas em presídios e operações de prevenção e combate ao crime. Toda e qualquer operação, toda e qualquer ação é planejado para que seja aplicado no terreno. E isso tem feito a diferença com os dados que nós temos e o grande esforço de se colocar o efetivo cada vez maior da nossa Polícia Militar nas ruas. O balanço foi divulgado na manhã de hoje na sede do Comando Geral da Polícia Militar. O número de entorpecentes apreendidos totalizaram 4 toneladas, além de 1.169 armas de fogo apreendidas. 17.047 maiores foram detidos e 5.230 menores encaminhados aos centros socioeducativos. Também no ano passado, o Batalhão Ambiental apreendeu mais de 1.100 quilôneos e 878,67 metros cúbicos de madeira. O Comandante-Geral da Polícia Militar, Davi Brandão, destacou as operações realizadas no interior e nos rios do Amazonas. Agora, em conjunto com a nossa Polícia Civil, um planejamento para as calhas do rios já está em final de elaboração para a execução da ocupação. Destaque também para as 85 revistas realizadas em unidades prisionais. 14 delas foram realizadas só em dezembro. Revistas estas que são inopinadas em horas de acordo com o planejamento feito em conjunto Secretaria de Segurança, Polícia Militar e CEAP. O Comandante finalizou com os esquemas de operações futuras para 2018, como as operações Volta às Aulas e Carnaval. As operações de retorno às aulas, a operação Carnaval também, que nós já estamos preparando, não só para as bandas, blocos, que vamos também apresentar para toda a cidade. Legenda Adriana Zanotto